Sonhar com casa velha, qual o significado? Tem relação com espíritos? Fique ligado que neste vídeo vou te explicar tudo sobre isso. Antes, só peço que deixe o like e faça inscrição no canal. Apesar de uma casa velha ser suja, quebrada e impossível de se morar, ainda assim, casas antigas costumam ter sua estrutura forte. Assim, seu simbolismo vem justamente desta analogia, avisando que você é capaz de vencer seus desafios. Pois apesar de qualquer coisa, seu interior ainda é forte e aguentará qualquer chuvinha de problemas. Ele também pode ser interpretado como um lembrete, dizendo que este projeto que você está investindo no momento dará certo, pois a sua capacidade o tornará real. Sonhar que já morou numa casa velha Sonhar com casa velha, onde você já morou, simboliza que alguém do seu passado irá retornar. Vocês se cruzarão muito em breve e fica a sua escolha se deseja esse retorno ou não. Outros especialistas também dizem que esse tipo de sonho pode ser um aviso de que problemas antigos irão se resolver. Seja como for, aproveite este momento para refletir sobre esse seu passado. Pense em como ele ficou para trás, para você seguir em frente e abrir um novo futuro. Sonhar que compra casa velha Comprar uma casa aos pedaços representa um atraso na vida, enquanto sonhar que compra uma casa velha significa algo mais positivo. Simboliza a humildade na sua personalidade e que você tem desejo de evoluir sempre, compreendendo como isto é positivo para a vida. Porém, alguns especialistas dizem que este sonho mostra que existe algo no seu passado que ainda está preso dentro de você. Isto é, trata-se de uma mensagem do universo que a sua vida acontece agora e você precisa valorizar tudo o que está vivendo e o que virá. Não vale a pena usar o passado como base, visto que ele já aconteceu. Sonhar que visita uma casa velha Oba, viagens estão chegando na sua vida. Com isso, você também ganhará novos aprendizados que serão muito proveitosos para uma busca por autoconhecimento. No geral, esta viagem está associada com o aprendizado interno. Então, esta fase é propícia para emergir na cultura dos seus antepassados e até novas culturas que te sirvam como base para construir um futuro melhor. Sonhar que vive em uma casa velha Sonhar que mora em uma casa velha é outro caso de um sonho que alerta que você está se apegando muito ao passado. Desfaça essas correntes e abra os braços para o que está chegando, pois assim, muitas notícias positivas irão surgir em sua vida. Acredite! No geral, busque explicações relacionadas ao passado e sobre como toda a sua bagagem influencia nas decisões e caminhos futuros. Esse é o sentido do raciocínio relacionado a este tipo de sonho. Gostou das informações? Então, deixe o like e faça sua inscrição no canal.